E a campanha de conscientização para doar o leite é esse mês. Maio é o mês oficial da doação de leite humano. Com isso, os profissionais do Banco Coletor do Hospital das Clínicas da UFO têm motivos de sobra para comemorarem. O porquê? Aumento de mais de 5% na distribuição, o que representa mais de 1.244 litros. Nossa UTI Neo tem em média 40 bebês internados. É uma quantidade grande de bebês que precisam desse leite de doação. Previne contra vários tipos de doença, diarreia, previne a médio e longo prazo também o aparecimento de doenças como diabetes, previne a obesidade. A gente já sabe, existem estudos que comprovam que bebês amamentados têm um QI maior, então são adultos mais inteligentes. O processo da coleta do leite até a destinação final é criterioso e desempenha importante papel para evitar qualquer risco de contaminação. Esse leite é recebido, passa por uma análise microbiológica, ele sofre um processo de pasteurização para a gente inativar qualquer micro-organismo que possa causar alguma doença nesse bebê, porque na verdade ele é que vai ajudar a salvar a vida desse bebê. Então, além de um alimento, ele é um remédio também para esse bebê. Os requisitos para a doação são bem claros e óbvios. Além de ter boa saúde, a pessoa endereçada deve praticar bons hábitos, como não beber e não fumar. Ela precisa estar amamentando exclusivamente o seu bebê, oferecendo só o leite humano para ele. Se estiver fazendo uso de alguma medicação, precisa informar a gente qual é essa medicação, para a gente ver se é compatível com a amamentação e com a doação. E é muito simples, basta ligar, entrar em contato pelo telefone, que a gente vai até a casa, faz todas as orientações, depois busca esse leite. E olha só, um incêndio em ressec...